Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Eu acabei de receber um e-mail oficial do PKXD contando uma super novidade e vim aqui compartilhar com vocês. Nós, creators aqui do PKXD, vamos receber dois itens exclusivos muito diferentões e que eu tô muito empolgado pra mostrar pra vocês em primeira mão. Bom, os itens consistem na mesma coisa, basicamente, ser um prêmio para o nosso crescimento dentro do YouTube. Então, um item, teoricamente, já vai estar aqui na minha conta e eu quero mostrar pra vocês porque eu tô muito animado. Vai ser uma camiseta de um meme que tá super popular. Vamos ver se vocês já reconhecem esse meme. Eu acho que vai estar aqui na parte de camisetas. Tá aqui! Olha isso! Eu sou famoso no PKXD! Fala sério, que da hora! Essa camiseta aqui é de um meme que tá bem popular aqui no Brasil. Você sabe em aquele programa Todo Mundo Odeia o Cris? Então, né? Vocês já estão sabendo desse meme. E agora tem a versão aqui, ó, Eu Sou Famoso no PKXD! E o meme oficial é Eu Sou Famoso no Brasil! Que demais, galera! Então, esse é o primeiro prêmio que, por ser creator de PKXD, eu acabei de receber aqui. E eu fiquei bem feliz porque é uma camiseta bem engraçada, né? Tipo um meme da vida real que acabou de entrar aqui no universo PKXD. Escreva aí nos comentários se vocês gostaram dessa camiseta e se vocês já conheciam esse meme também, tá bom? Bom, o outro prêmio eu vou mostrar pra vocês agora. Assim, tipo, quando a gente começa no YouTube, a gente vai ganhando alguns tipos de placas conforme a gente for crescendo, né? A nossa primeira placa é com 100 mil inscritos. Aí depois vem a placa de 1 milhão, depois vem a placa de 10 milhões. E aqui no PKXD eles fizeram uma coisa um pouco parecida com isso. Só que calma, calma que os valores, na verdade, né? Os números são um pouco diferentes. E eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, parece que é uma coisa, tipo um troféu que a gente pode usar tanto dentro da casa quanto fora da casa. Eu acho que eu vou colocar... É, deixa eu pensar, deixa eu pensar... Acho que eu vou colocar lá fora. Porque assim vai ficar, tipo, decorando aquela parte do bairro das casas. E todo mundo vai ver a minha placa comemorativa. Eu acho que é um troféu no estilo desse de gravidade zero, assim, sabe? Pelo menos pela foto que eles mandaram no e-mail parecia ser. Então só bora irem na parte de edição. Daí agora eu vou na parte aqui, mudando os itens de fora da casa. Eu acho que eu vou colocar aqui no lugar desta coisinha para pets. Vamos ver se tá por aqui em algum lugar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aí tem essa daqui, ó, que é de 10K. Quando você, se for creator, conquistar 10 mil inscritos, ganha isso daqui. Lembrando que esses itens são para creators, tá? Quem está dentro do programa de criador de conteúdo aqui do PKXD. Então essa é a de 10 mil. Creators que já bateram 10 mil seguidores recebem essa placa aqui, ó. Maneira, hein, bonitona. Beleza, vamos ver a próxima. Então a próxima placa, deixa eu entrar aqui de novo, modo edição, pelo lado de fora. Ah, é aqui. Daí vai em jardim, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. E tá aqui, ó. Essa daqui, então, é a de 100 mil. A gente precisa tirar a de 10 mil para colocar a de 100. A de 100 é dessa cor, é tipo um cobre, assim, uma coisa nesse sentido. Bem bonita também. Essa daqui, então, quando atingir 100K no YouTube, ganha esta placa. Vamos ver agora a próxima placa. Depois vocês vão comentar qual é que vocês acharam mais bonita, tá bom? Já vou vir aqui pra próxima, que tá bem aqui do lado. Agora é a de 500K. O meu canal Peter Game está quase ganhando essa placa aqui. E com a ajuda de todos vocês, eu tenho certeza que eu vou ganhar essa placa aqui no meu canal Peter Games também. Então, aqui no canal Peter Toys, eu já tenho essa daqui, que é de meio milhão. 500K. Beleza, ela é prata, mas com brilho parece até que ela fica branca. Assim, ela é cinza, né? E assim, ó, parece que fica tipo branca. E agora, vamos a, finalmente, a placa de um milhão de seguidores. Um milhão de inscritos, galera. Bora nessa, tirar essa placa. E a tão sonhada placa de um milhão de inscritos está aqui. Nossa, é gigantesca! Olha o tamanho! Nossa, é do tamanho de um carro! A placa é enorme! Olha só que linda, galera! Que placa maravilhosa! E a parte aqui de um milhão tá verde de cor de admin. Olha que top! Tá verde no estilo admin aqui, ó. Um milhão! Que placa gigantesca! Peraí, peraí que merece uma foto. Fala sério, turma. Que demais! Vou fazer aqui a pose do Eu Sou Famoso no PKXD. E mostrando também a placa. Deixa eu ver se eu não fizer a pose. Se fica melhor a palavra ali, ó. Ah, vai ficar melhor, né? Que aí não fica toda torcida. Então pronto, eu sou famoso no PKXD. Fala sério, que foto linda. 3, 2, 1 e... X! Aê! Já vou compartilhar agora na Uni. E aí você já deixa um like nessa foto, tá bom? Deixa o like, deixa o like. E agora eu vou fazer uma coisa também. Eu vou tornar esse servidor público e vou ficar online. E vamos ver a turma chegar aqui e ver de pertinho. A minha camiseta nova e também a placa de 1 milhão de inscritos. Eu acho que eles vão ficar muito felizes. Eles vão ficar tipo assim, what? Da onde saiu essa placa? Da onde saiu essa camiseta? Bom, vamos descobrir, né? Agora qual vai ser a reação. Tornando o mundo público. Pronto, a galera já tá chegando aqui. E eu acho que eles vão teleportar todos de lá da Ilha do Robozão. Porque eu acho que a galera tá tudo brotando lá primeiro. Aqui, ó, a galera chegando aqui, ó. Boa, eu acho que agora o pessoal já tá vindo direto pra cá. E eu já vou mostrar minha camiseta. E aí, galera? Olha só minha camiseta nova. O que vocês acharam da minha nova camiseta? Olha o pessoal chegando aqui. Aê! Olha só quanta gente. Deixa eu ver quem tá por aqui. O Sol Horser Toys acabou de chegar. O Destructor, o Matheus também tá aqui. O Miguelzinho. Deixa eu ver aqui. A Lully. Serena Sereia. Maria, o Vini. Agora eu vou falar, siga-me. Pra que eles vejam a placa na frente da minha casa. Eu vou falar, por favor, me sigam. Será que a galera conseguiu ler? Por favor, me sigam, galera. Por favor, me sigam. Aí, pronto. Todo mundo viu a mensagem. Então, só bora. Por favor, me sigam, galera. Eu acho que já tem gente lá na frente da casa tirando foto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá. Não falei? A galera tirando foto na frente da placa. Que da hora. Olha isso, turma. Olha aqui que legal. Eu vou escrever aqui. Isso é incrível. Olha só, galera. Que demais. Bom, eu tenho certeza que a turma gostou bastante da nova camiseta. E também desse novo símbolo de um milhão de inscritos aqui do canal, Peter Toys. Turma, faz o seguinte. Escreva aqui embaixo nos comentários o que vocês mais gostaram. O símbolo pra colocar na frente da casa ou a camiseta. Quero muito saber. E aproveita e clique em um desses dois vídeos. E vem comigo numa nova aventura aqui no canal, Peter Toys. Tchau. 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 Tchau.